Eu preciso falar com ela que não esqueço o nome dela Que sem ela eu não sou capaz de acostumar Essa minha vida de solteiro quase que não tem sentido Porque já passou da hora de eu me sossegar Sei que a gente tem tantos problemas Pensar no passado só vai machucar Eu aprendi que viver sem você É como um barco a deriva no mar Se quiser A gente pode até tentar Se vier Vambora ver no que vai dar Se quiser A gente pode até tentar Se vier Vambora ver no que vai dar Como imaginar minha vida sem você? Olhar pro horizonte e ver o dia amanhecer Beijar na sua boca e ver o seu sorriso Pois tudo o que eu quero é estar contigo Eu preciso falar com ela que não esqueço o nome dela Sem ela eu não sou capaz de acostumar Essa minha vida de solteiro já não faz nenhum sentido Porque já passou da hora de eu me sossegar Eu sei que a gente tem tantos problemas Eu sei que a gente tem tantos problemas Pensar no passado só vai machucar Eu aprendi que viver sem você É como um barco a deriva no mar Se quiser Se quiser A gente pode até tentar Se vier Vambora ver no que vai dar Vambora ver no que vai dar Se quiser A gente pode até tentar Se vier Vambora ver no que vai dar Oh my love in you Amém Se quiser, se quiser